O que é o pato? Pega o pato, pega o pato Essa vai pra mulherada empoderada que sabe o seu valor e não se rebaixa pra ninguém Aô moreno, você podia ser meu amor próprio, mas meu amor próprio você não pode ser Porque meu amor próprio nunca acaba E eu queria acabar com você Benny Wings grava! Eu queria tanto saber fazer a segunda voz Pra ver se a minha boca faz companhia pra sua Vai, bora montar uma dupla então Vai ser eu e você É de brito? Samuel, eu queria tanto ser um violão Pra ver se assim, vocês me põem no braço de vocês Moço, moço Opa! Sabe qual a diferença de você pra esse aqui? Não, qual? É que esse aqui eu só posso roer e eu sei, eu quero muito morder Eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei Moço, você sabe qual que é a diferença entre eu e você? Não! É que eu tô aqui da igreja e eu sei que vire pra lá Dá mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Grupo, não tira o chapéu Que coisa, Dri? É pra ver se eu vou botar assim pra mim na sua cabeça Liga! Cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Ai, bebe, fuma, paga Ai! Olha só que pega, hein? Ai, bebe, fuma, paga Cê tá no fazendeiro Tá, meu bebo, não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro Nói, bebe, fuma, paga Vou dar uma cantada no Dioguinho Dioguinho, Dioguinho Oi Eu sei que o que vem de baixo não me atinge Mas você atinge e eu enchei meu coração Cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Nói, bebe, fuma, paga Cê tá no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Nói, bebe, fuma, paga Cê tá no fazendeiro Tá, meu bebo, não tem dinheiro Cê tá no fazendeiro Nói, bebe, fuma, paeiro Paeiro Moço, moço Me chama de Ambev Que eu dobro a produção Dos beijos que eu quero dar na sua boca Alô, Ambev Dobra a produção aí Que a gente... Moço, moço Não toca berrante não, faz mal Tu vai ser? Aham, te recomendaria continuar só tocando meu coração mesmo Que isso Ai, se eu tô no fazendeiro Que boy não tem dinheiro Que quero fazer dele Nói, bebe, fuma, paga Ai, se eu tiver o coração Eu toco mesmo Ai, se eu tô no fazendeiro Nói, bebe, fuma, paga Paga Nossa, amor Divide um pouco desse seu filho comigo Amor, a família tá aqui Ai, mas que coisa que você tem Dá pra todo mundo Uai, moço Pelo jeito eu tô vendo Que você sabe apertar um paeiro Uai, nós tenta, né? E uma morena Você sabe apertar também? Não tem dinheiro Que quero fazer dele Ai, bebe, fuma, paga Ai, se eu tô no fazendeiro Deixa eu te perguntar um negócio Sua mãe não te educou, não? Ô, moço, desculpa Desculpa Não Vai pra brincar do mais Não, quer dúvida Moço, moço Você compete em prova de laço? É, por quê? Uai, eu não tô entendendo, então Tá entendendo, viu? Como foi que eu me amarrei em você? Não Nossa, se eu tô no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Ai, bebe Ai, se eu tô no fazendeiro Playboy não tem dinheiro Ou nós bebe Fuma, paga Ai, se eu tô no fazendeiro Playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Ou nós bebe Nossa, estão falando ali Ai, se eu tô no fazendeiro Que playboy não tem dinheiro Que playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Nói bebe Fuma, paga Ai, se eu tô no fazendeiro Playboy não tem dinheiro Que quero fazer dele Nói bebe Fuma, paga O Leonardo mandou te avisar Que ele tá chegando em Goiânia Ah, Leonardo? É, ele fala Avis aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Você nem ligou pra mim Agora eu quero ver você Correndo atrás de mim Errei Não vou negar Nunca fui santo Te procurei Para pedir perdão Você bateu Na porta em minha cara Desligou o telefone Nem quis me dar atenção Corri Para pedir mais uma chance Você pediu Para mim te esquecer Oh, moça Eu achei que tava proibido O que? Espetáculo na pandemia Eu roda a cidade inteira Pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despe... Moça, moça Oi Meu coração não é alarme Mas por você Ele dispara E o leite Late coração Late coração Cachorro Late coração Moça, moça Você sabia que na semana Do Black Friday Você não precisa se preocupar Com desconto? Sério? Sério Porque você já é a dona Do meu coração Do meu coração Late coração Cachorro Late coração Tudo bem? Olha pro céu Você tá vendo alguma estrela? É porque o céu brilho Fuscou toda a zela Late coração Late coração Late coração Late coração cachorro Late coração Late coração cachorro Só daquele irmão Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem Aqui, desculpa atrapalhar vocês Eu posso fazer o desafio com vocês? Pode Aqui Eu vou fazer o desafio valendo 200 reais Se vocês acertarem tudo Mas se errar Ela vai ter que me dar um beijo Na bochecha Tá bom Você não precisa não Obrigado, obrigado Aqui Qual é a raiz quadrada de 144? 12 Isso, acertou Agora, se eu tiver vendo um vídeo de 4 minutos E acelerar 2 Quantos minutos que resta? 2? Não 2 minutos e 5 segundos Porque sempre tem as propagandas, né? E se a pessoa não pular a propaganda Pode ser ainda que dure mais que isso Não, ela acertou Porque se eu tiver usando o YouTube no Google Play Você pode assistir os vídeos sem anúncios Ouvir vídeos do YouTube com a tela desligada E reproduzir na janela pequena Enquanto mexe outras coisas E agora, a última pergunta Quem te mandou a mensagem? Não sei, tá sem nome? Errou, sou eu Agora você vai ter que me dar um beijo Noita pra sentar Noita pra sentar Noita pra sentar Noita pra sentar Noita pra sentar